Por que não apostar nesses garotos? O time é muito forte. É o Grêmio, ao lado do Léo Pereira no bico da grande área, prepara-se para o cruzamento, Elias atirou, gol do Grêmio, Elias, jogada pela direita, velocidade, sempre ele, Léo Pereira ao lado da grande área no cruzamento, a bola rasgou a defesa no Paraná, e aí esperto Elias, que perdeu a oportunidade a pouco, o pessoal está nos acompanhando, cobrança de falta, bola desviada ali pelo zagueiro Léo, traído pelo Elias, aos 19 do primeiro tempo, zero para o Paraná. Wanderson, desce bem o lateral do Grêmio, trabalhou bem a bola para o Léo Pereira ao lado da área, vem para tentar o cruzamento, o bola na área, o desvio de cabeça do Nassilva, segura firme o goleiro. Mal sim, eu lembro de fazer, olha o lance. Olha o Grêmio, vem para o ataque, bola do Léo Pereira, batida para o gol, espalma, bem capaz. Porque o número 14, o João Medeiros, entrou para fazer a lateral, e o Brian tem um pouco mais de liberdade por dentro. Olha o Matheus Nunes no cruzamento, o Emerson bateu para o gol, segura firme, segura firme. Léo Pereira, boa, bola na direita, desce forte o Grêmio, no cruzamento, a batida do Taylon e o gol, gol! O do Grêmio, Taylon, 45 minutos e 40 do segundo tempo, definitivamente conquistando os três pontos, a primeira vitória. Torcendo aí pelos seus representantes em campo, é joia, bacana, grande bola, hein? Bola para o Taylon, entrou na área, escolheu o canto, bateu, gol! O do Grêmio, de novo o Taylon, no, quem sabe, último lance da partida. E sim, o árbitro aponta o meio de campo num passe certo.